e então galera estamos aqui novamente com o nosso querido Sniper Elite 5 galera vou dizer para vocês os gráficos estão magnificamente lindos desse jogo cara os caras melhoraram muito aí então estou trazendo para vocês aqui através do Gamepad também com nosso controlizão muito louco do Gamepad aí pega e o nosso Xbox Cloud também muito louco também que tá dando esses gráficos magníficos aqui show de bola então vamos para a missão aqui Cadê a missão? Missiones tem que ir lá para cima ali é possivelmente tem que ir lá para cima ali vamos subir aqui no mato já deixa o like e inscreva-se no canal e agora eu estou gostando desse Gamepad tá é bem não é tão bom agora eu estou gostando desse Gamepad tá é bem não é tão ele não é preciso devido a ele sendo aí no nosso Bluetooth mas ele assim dá para jogar direitinho cara cumpre com o que promete na verdade aí tem um cavalo ali temos um ali tem um negócio para explodir ali a gente marca o outro cara aqui não tá ali o cidadão ali acho que ele é um cidadão também não tá com frio tem um aqui embaixo também não caraca o cara quase meio vivo aí só sei que tinha um batalho na iPad vamos lá tacar um tiro no bolso de um eu vou tacar um tiro no bolso daquilo ali caraca o tiro não fez nada não acredito velho os caras vão vir aqui procurar agora de dar a saída aqui da mira dos caras bebeci que bom o sniper no meio do queim? Então eu não vou gravar, eu quero pegar o que eu esqueci Vamos ver o cabo safado Mais um Acho que já era Esqueci como é que Bota a live Temos um cara aqui ainda Isso, a mulher está só caldo Mas o França tem mais comida Você é meu contato Você é o Espírito Descobre Eu deveria ter conhecido Caraca, a mulher está só o caco Mataram aqui algumas pessoas Eu já esqueci como é que coloca Life, se é que eu estou precisando Mas o que só tem mais? Caraca, o cara tem medo de ele ficar Chamando atenção A gente fica com medo de chamar atenção Acaba fazendo mais barulho do que o normal Esse aqui Pacote de poder de fuzil Agora a mira dele está péssima Ah, deixei aqui essa aqui mesmo Gostei dessa aqui Bom, meu filho Bom, meu filho Isso aí É muito bom Beleza E como é que foi Descobre Deveja Você precisa as marcas Certo 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 Reichweite 380! Caraca, afundaram o submarino! Essa torre de radar ainda é operacional! Olha que cenário lindo! Que lindo! Que jogo magnífico esse jogo! Outro sniper ali que pague! Eu vi! Eu vi! Vê que tem um sniper ali, vagabundo! Toma na cabeça, carro safado! Caraca, pegou no ombro ainda! Muito massa, né galera? Caraca, mano! Muito massa demais esse jogo! O jogo é incrível! Incrível, incrível mesmo! Pra não ficar muito longe, vou estar encerrando por aqui! Muito massa jogando aqui no Game Pass! No Xbox Game Pass, na verdade! E pelo iPad também! Que é o Game Pass que eu consegui! Recebi aí pra poder fazer o teste aí da Shopee! Valeu! Então tamo junto! Fique com Deus! Fui! Não! Não! Olha esse caba que tá morrendo! Quer morrer? Cabo safado! Não! Não! É! Não! 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 É! Não!